Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é sábado 4 de junho de 2022, tempo de preparação para o Dia de Pentecostes. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Eu sou Dani Braga e vou ler com vocês a reflexão de Lúcia Alves, referente ao Salmo 104, versículos 24 a 34. Ó Senhor, que variedade há nas Tuas obras! Fizeste todas com sabedoria. A terra está cheia das Tuas riquezas. Também o vasto mar aberto, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o leviatã que formaste para nele se recriar. Todos esperam de Ti que lhes dê o sustento a seu tempo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres Tua mão e eles se fartam de bens. Escondes o rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias Teu fôlego e são criados e assim renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor. Regozije-se o Senhor em Tuas obras. Ele olha para a terra e ela treme. Toca nas montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que minha meditação lhe seja agradável. Eu me regozijarei no Senhor. Não é incomum o sentimento de alegria diante da beleza. Nos deleitamos observando a criação e nos sentimos frequentemente extasiados com sua grandeza. Como não ficar boquiaberto aos pés de uma grande montanha ou sentir um friozinho na barriga no cume de um alto monte. Como não ter o olhar admirado ao ver o mar pela primeira vez. Como não se encantar com a escuridão do céu e o brilho das estrelas. E o que dizer do ser humano e suas múltiplices formas de beleza. E os animais e as plantas? E as galáxias? Quanta complexidade pode existir dentro de um único organismo? Quantos mistérios da mente ainda não compreendidos? E Deus a tudo isso conhece. Cada uma Ele criou em seus mínimos detalhes. Talvez não pensemos com tanta frequência sobre a variedade de coisas que existem no que chamamos Universo. E a beleza da sabedoria de Deus presente em cada detalhe que o compõe. A variedade é tanta que é necessário o esforço em conjunto de muitas mentes e muitas ciências para que possamos conhecer e compreender um pouco de tudo o que Deus fez. Quanta misericórdia existe no fato do Senhor nos permitir desfrutar da beleza e de suas maravilhas. E inúmeras vezes os seres humanos se viram estupefados ante cada descoberta. Pessoas estudaram e realizaram pesquisas por toda uma vida para compreender alguma pequena parcela da criação. E ainda que não soubessem ou não pudessem admitir, Aquela descoberta era apenas um pequeno detalhe que Deus, num gesto de bondade, decidiu compartilhar conosco. Deus é a fonte de toda beleza. Ele é a fonte de todo conhecimento. Dele vem toda a sabedoria. Ele é quem governa e sustenta tudo o que existe em todo o tempo. O Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nos fez semelhantes a Ele e compartilhou conosco algumas de Suas características. O Senhor se revelou a nós de forma particular, mas também através de Sua criação. Não bastasse nos permitir a semelhança, também nos permitiu conhecer a beleza da relação eterna da Trindade. E essa comunidade interna infinitamente feliz transbordou o amor em nos criar e nos permitir vivenciar pequenas partículas deste amor em nossas relações com o outro e com toda a criação. No Salmo que lemos hoje, vemos uma ódio ao Deus Criador que manifesta Sua glória na criação e regozija-se em relacionar-se com ela. Ler todo o Salmo 104 é um convite à releitura de Gênesis, tendo no coração gratidão e nos lábios louvor. Orá-lo é cantar com Jesus um cântico novo, manifestando a multiforme sabedoria do Pai. É participar do louvor proclamado por todos os que em Cristo foram feitos filhos de Deus. Aqueles que receberam o Espírito Santo e com Ele colaboram na obra de juntar os rios de vida da Igreja e de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Mas, irmãos, não sejamos tolos. Toda essa beleza só será percebida e toda essa gratidão só será sentida se o Espírito Santo estiver atuando em nós. Já faz um tempo que o homem se sente o Deus de seu universo e ilude-se com suas conquistas e com o conhecimento adquirido. Já faz um tempo que o homem prescindiu de Deus e com vaidade acredita que toda a glória pertence a si. Não, não foi na modernidade que o problema começou. Foi no Éden. Vivemos uma sociedade que sorve constantemente o veneno da vanglória. Vivemos com pessoas que, embora caminhem então mortas e ainda que tenham os olhos abertos, não conseguem ver. O salmista, assim como nós, vivia em meio a povos que não conheciam o Senhor e também, como nós, estava sujeito a intempéries do período histórico em que viveu. Contudo, não deixou de adorar e observar a beleza e a grandeza do único e verdadeiro Deus. Oremos. Ó Senhor, dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Dá-nos um coração grato e obediente a Ti. Põe em nossos lábios o louvor que lhe é devido. E se por um pequeno instante de estupidez nos esquecermos e quisermos nos gloriar em ou por alguma coisa, perdoe-nos. Perdoe-nos. Devolve-nos a razão, nos recordando que se há motivos para tal, é que nos gloriemos em conhecê-lo e saber que Tu és o Senhor que exerce a bondade, o juízo e a justiça na terra. Pois destas coisas Te agradas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a Palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria. Amém. Amém.